Ó pessoal, se liga nesse brinquedo aqui ó Esse ônibus GMC ano 69 Aqui do Edson Luguin da Estatua Pé Foi feita a suspensão ar com válvula de uma polegada Eu vim hoje aqui pra poder fazer uma manutenção Nossa aqui é bruta hein Dá uma olhada aqui no brinquedo Mostrar o motor aqui no brinquedinho Você liga no brinquedinho aqui Mostrar um pouquinho também lá dentro Olha que ele vai abrir aqui pra gente Pra poder mostrar aqui o interior Parece que saiu da concessionária hoje Sim de abuso aí dentro Aqui o sofá Pia A casa Transforma o sofá agora aí Olha o detalhe do sofá agora Deu um sono ó Pra nem sair do lugar É isso aí É isso aí o brinquedinho aqui ó Banheiro Melhor que muita casa aí Pia Aí É isso aí O senhor nos vai tá esse final de semana Lá em Olímpia Vai ter uma exposição Quem quiser conferir A gente vai passando por ali Vale a pena É isso aí É isso aí pessoal Pode 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 Preciso de suspensão Para o seu caminhão Preciso de algum processo de caminhão Já sabe onde você vai procurar O que é 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 o que